é felizmente aí eu lembro eu tô tendo até um déjà vu que eu já eu já em eu já embosquei uma galera nesse lugar aqui uma vez eu lembro que eu já peguei uns trouxas nesse mesmo lugar uma vez vai falar mas é louco mas eu tenho quase certeza que eu peguei um monte de trouxa nesse mesmo lugar e matei todo mundo com a moita na época foi lá no 91 inclusive que até o super chão é o agressor do 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 boys é então acabei de matar todo mundo aqui os caras virou a curva já tomando já é isso galera você já comprou o gol de pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos ainda não acesse logo reidos riscoens.com.br